Música Olha, moradores do Conjunto Esperança fecham rua em protesto contra a falta de saneamento. Segundo os moradores, um córrego que atravessa o conjunto transborda toda vez que chove, atingindo as casas. O problema maior acontece na rua Maria das Dores, na Travessa Santa Luzia. As famílias também reclamam do mau cheiro da água misturada com lixo. A nossa equipe foi lá, vai mostrar essa situação. Reportagem de Roselina. Como você está vendo essa placa aqui, nós estamos em mais um bairro onde foi feito, onde fez parte o projeto Ruas do Povo. Só que se você olhar um pouquinho mais atrás, aqui já é isso, acima da placa, atrás da placa, está completamente fechado de entulhos dos moradores. E segundo os moradores, disseram que antes do asfalto, não alagava da forma como alagou no último domingo. Detalhe, essa casa aqui, o Jair está mostrando exatamente aqui onde fica o Igarapé. Esse aqui é o Igarapé que passa aqui por debaixo da rua. Aquela casa ali do lado, até então, segundo a informação que eu tive, nunca havia alagado. Porém, agora no último domingo, depois da obra das ruas do povo, aconteceu que a residência acabou alagando. Essa é a sua residência, não é? Qual é o seu nome? Carlinhos. Seu Carlinhos, o que foi que aconteceu aqui domingo, que eu vi as imagens, só água, só a casa alagou completamente. Isso nunca tinha acontecido? Foi que eles fizeram ali um trabalho ali na rua do povo, né? E deixaram pela metade, acho que o trabalho. E quando a água veio, veio de uma vez, alagou. Teve muitas pessoas que perderam ali móveis, né? E, inclusive, geladeira, cama. Pessoas compraram guarda-roupa de mil reais, deu mal uma parcela, primeira parcela, e já perdeu. E o que nós queríamos é que o nosso governante, o nosso governante, nos ajudasse, né? Porque nós já estamos carentes de várias coisas aqui, nós temos precisão de ajuda, né? Nós já temos um transporte aqui péssimo, né? Que não ajuda em nada. Nós perdemos muitas vezes, perdemos o horário de trabalho. As pessoas têm perdido o trabalho, inclusive por causa desses ônibus. Nós já reivindicamos, só ideia, ideia e nada vem na prática, né? Só dão algumas ideias, mas não vem realizado. E nós queríamos que vocês nos ajudassem, né? Porque nós precisamos de vocês. Bom, nosso trabalho aqui é mostrar, né? É simplesmente mostrar e esperar que os governantes passam a parte deles. Agora, essa rua aqui, ela ficou interditada desde domingo. Qual é o objetivo de vocês? Eles interditaram exatamente ali, naquele ponto. Só vão abrir a rua depois que alguém vier aqui e fizer alguma coisa? É, aqui para conversar com o nosso pessoal que foi prejudicado e arranjar uma solução para o nosso problema, né? Que nós estamos precisando de solução. De ideias tem muitas, né? Mas solução nenhuma, até agora não. E nós estamos precisando de alguém para resolver o nosso problema, né? Porque nós pagamos imposto em tudo. Nós pagamos imposto em luz, pagamos imposto em água, pagamos imposto... Até numa caixa de fósforço a gente paga o imposto, né? E isso aí não está vindo para nós, a recompensa, né? Seu Luiz, como é que é aqui, seu Luiz, essa situação? Quer dizer, só vai limpar, tirar esses intuídeos no meio da rua? Quando alguém vier aqui, dá uma posição para vocês. Quando alguém vier aqui, enquanto isso, ninguém vai tirar não. Porque aqui, só para ver como é que é, isso aqui tudo é largo, a água passa aqui por cima. Essa casa aqui fica toda debaixo d'água. Essa daqui da frente, tem até a marca lá na parede, essa rua aí fica toda debaixo d'água. Enquanto não tiver uma solução, não tem como a gente resolver nada aqui não. Essa aí vai ficar aí, pode vir, o que vier, mas tem que resolver alguma coisa por nós, né? Os moradores aqui estão sofrendo, eles aqui não podem mexer na casa porque uma hora vem tirar a gente daqui, outra hora não vem. Você quer ajeitar a sua casa, não pode levantar, porque o caso dele aqui, se ele pudesse levantar dele, aí tudo bem. Mas uma hora eles vêm, aí para tudo, aí a gente vai mexer, depois perde tudo, aí vem tirar a gente, aí por enquanto estamos em um beco sem saída. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Olha, o cidadão está cada vez mais consciente daquilo que quer e daquilo que tem direito. A população está se organizando, se mobilizando, dando verdadeiras aulas de cidadania, de participação. E o Gazeta Alerta está fazendo a sua parte, estamos mostrando, dando visibilidade, alertando, sugerindo. Agora é esperar, é esperar das autoridades, como disse o cidadão aí, ideias tem muitas. Agora, a solução é que não chega, a solução é que não chega. Entra ano e sai ano, a cada inverno, é o que a gente vê. É a cena mais comum hoje na periferia de Rio Branco, você se deparar com lama, com água, com lagoa em frente à porta de casa.